é live 3.8 versão híbrida ou então versão especial ou então versão synthwave ou então versão estilo época estilo anos 80 seria mais ou menos isso aí beleza tudo bem seja bem-vindo bem-vinda a esse vídeo compartilhando aqui então um sistema operacional que faz poucos diz que estou utilizando porém eu já estou mudando de sistema o que beleza então faz eu estarei no sábado é hoje é ter faz uns quatro dias que estou utilizando eu costumo ficar pelo menos uma semana com sistema mas essa semana não vai dar porque o sistema está com alguns pequenos bugs dá pra ficar dá pra usar da mas não sei não tô afim hoje aproveitar que hoje é feriado vou mudar de sistema beleza hoje é feriado aqui na minha cidade aniversário da cidade eu moro em já o são paulo é interior do são paulo a cidade está fazendo aniversário nem sei quantos anos está fazendo não acompanha mais as notícias da cidade antiga anteriormente eu assinava um jornal da cidade né chamava o comércio do jaú lia bastante notícias por anos e anos eu assinei o jornal aquele jornal que era em papel ainda na época né hoje não existe mais jornal graças à internet faliu tá falando tá fechando todos os jornais né ainda existe alguns grandes jornais no brasil mas tá assumindo tudo acho que não vai existir mais acho que só acho que somente jornais eletrônicos né então mas aí fui perdendo o interesse porque o jornal né enjoei de ler jornal e desde então não sei nem quantos anos a cidade faz mas eu sou um cara não sou muito patriota não é que eu não sou patriota eu gosto da minha cidade mas tá tendo uma exposição na cidade tudo aí nem fui lá ver tá tendo uns shows até legais né mas de boa nem sei quantos anos mas tá aí tá de pé né a cidade tem cento e poucos anos 170 anos 160 e pouco é cidade nova terra do café aqui né hoje é calçado feminino tal né mas tem muita coisa coisa que a agricultura e coisas boas aqui beleza então hoje eu vou compartilhar o sistema aí que eu o elive versão 3.8 foi o tiago que me recomendou agradeço o tiago pela recomendação do sistema é um sistema baseado no no deb 11 ele tem uns um ano dois anos atrás quase eu postei um vídeo aí da versão 3.0 mas então eu postei da versão 3.0 que versão que essa aqui uma essa que é a versão 3.8.32 versão retro híbrida 64 bits beleza então essa é uma versão especial é uma edição limitada do elive certo por isso que o tiago me recomendou e falou que saiu a versão eu falei vou pegar para dar uma olhada certo então essa aqui é a área de trabalho dele eu instalei a instalação dele é um pouco diferente da das outras dos outros sistemas eu acho que é um instalador próprio é intuitivo não é difícil ele instalou de primeira a imagem da instalação deve ter uns 3 ou eu 3.4 gigabytes vamos ver aqui é live tem 3.6 gigabytes então a interface gráfica do elite enlightenment olha travou aqui porque meu voltou voltou aqui e fiz a instalação comecei a fazer as atualizações aqui de boa por ser baseado no deb 11 o problema começou então assim que você faz a instalação aqui ele começa a pedir algumas configurações de som de se você quer que mostre alguns componentes aí por exemplo mostrando que componente de rede é então só que está mostrando porque eu selecionei isso durante o decorrer daí da da instalação e do do pós instalação quando você inicializa a máquina pela primeira vez com o sistema ele vai ter vai pedir também algumas configurações iniciais o tema som os sons do sistema não sei se você vai acho que vai pegar o som aqui apresenta abriu a janelinha ele fez um barulho fechei fez outro barulho se eu não minimizei né se eu fechar faz um outro barulho ainda ok então rapidamente aqui no site é live ponto org vamos falar um pouquinho dessa versão já na primeira na 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 cara que do site já já faz um 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 merchan dize aqui sobre essa versão que é a versão senti wave inspirada nos anos 80 aquelas músicas eletrônicas então é um estilo aí um pouco antigo legal tem umas músicas que são legais isso daí tanto que durante a instalação ele vai te dar umas opções lá para você ficar tocando umas músicas tem diversas músicas não cheguei nem cheguei a tocar todas as músicas temos um vídeo clipes quando eu quero umas músicas gostosas de ouvir gostei e durante a instalação ainda você curte um som não dá tempo de ouvir todas as músicas durante a instalação a instalação é rápida mas depois aqui depois que eu instalei o sistema não conseguia encontrar essas músicas meus mas anos na live cdl está disponível não sei onde que tá essas músicas procurei aqui algumas pastas não sei parece que não vem depois que você instala ele vai embora né tem um recado aqui a live ao trabalho em tempo integral do tanatermesis não sei se é homem ou se é mulher parece que é mulher mas é financiado com apenas 146 osd por mês faça uma mudança caso o projeto chegar ao fim em breve então esse projeto que vem desde 2002 mas pelo que eu entendi posso estar errado nas minhas informações tá que eu não estudo com profundidade as distros as distros que eu pego um apanhado geral aí do sistema tá então por isso minhas informações não levem como a verdadeiras nem como falsas coloque nas balanças do ponderamento então vem desde 2002 e aí a primeira versão foi lançada em 2005 né aí eu não lembro agora se era no débio as primeiras versões acho que não era nem débio era um outro sistema e aí por fim foi passando aí foi para o débio pelo que eu vi sempre foi essa interface aqui é porque a pessoa né o tanatermesis tanatermesis nome grandinho e meses meses né então ele gostou se apaixonou por essa interface e desde então ele pegou e começou a trabalhar nela e desenvolve essa versão sozinho e ele pede um suporte em dinheiro né para o pessoal e desde então ele vive somente com as doações que são feitas para ele desde 2005 ou ela né desde 2005 estamos em 2023 faz 18 anos já né já de maior então esse sistema faz um bom tempo que ela existe certo mas tem outras versões também né as versões normais dele tem até inclusive 32 bit tá então tá disponível aqui ele dá um monte de informações falando sobre né o sistema as vantagens né o porquê você usar ou não aqui tem até um marketing eu acho que isso aqui é um marketing da psicologia contrária ó mas é live não é para todos você é a exceção né as pessoas gostam de se sentir a exceção você é a exceção então fazendo download aqui do e-live o que é live aqui então já fala da das os recursos dele desempenho intuitivo vírus protegido de vírus né sem custos a tente instalar funcionando live aplicações pai o ar foco parte pesquisa tem alguns depoimentos aqui os recursos ele é acredito que a ele tem uma de bastante atorações aqui né fala as ferramentas eu não li tudo tá pode ser que tem diversas coisas diferentes aqui exclusivas dele né tanto que ele é sozinho se disponibilizar tem tempo integral é só para se dedicar a esse sistema então tem um vídeo aqui falando algumas configurações do sistema e aqui quantas vezes o quanto pacotes tem o pacotes próprios quase três mil pacotes próprios total de embalagem total de pacotes quase 60 mil anos ó 18 anos já que ele existe e o quantidade de downloads quase é dois milhões e meio de download e aqui alguns depoimentos de algumas pessoas sobre o e-live aí aqui para fazer download melhorando o mundo desde 2005 ele falou até que até salva vidas já vi um sistema que até salva vidas é por questão de tempo e tal etc né bom não entendi direito essa questão de salvar vidas mas é isso aí sem custo não tem a versão estável e a versão beta usa o e16 e 16 é a área de trabalho e lá em light mint é light mint ah então e do 16 se refere a isso que é a versão do e light mint sabe se eu tô falando em light mint mas não sei é assim que pronuncia não sabe mas deve ser isso aí pronto para uma nova experiência e suporte contato e mais algumas outras informações são as links aqui tem aqui na parte de sobre né tem um pouco da história tem até uma entrevista sobre ele ele fala bastante remete bastante aí ao dinheiro insiste aí na que precisa das doações é inclusive na na história dele aqui notícias sem dinheiro a gente não faz nada né se dá você tem que se dedicar alguma coisa e precisa receber o dinheiro senão não dá para se dedicar infelizmente é assim mesmo e o problema chato é ficar pedindo né deixar ali mas eu vi que ele insiste em diversos momentos aqui pra em relação a dinheiro inscrever-se depoimentos logotipos promover waylive capturas de tela suporte então tem as perguntas frequentes do fórum coreografia fonte e etc então né e parte do download e pra doar então aqui ó ele tá simulando aqui a área do trabalho que é idêntica a minha aqui funcionando o que mais que o download então as versões que tem contrato que tem diversas versões que a baixar versão 32 bit a versão beta 32 64 bit a versão normal é assim já é mais normalzinho aqui né traz alguns jogos tal e aí depois tem a versão que eu estou utilizando que essa daqui versão retro que é essa acho que é essa acho que é até 32 64 também eu baixei a 64 belezura então é isso versões mais antigas e esse aqui é o site então do e live ó quando eu arrasto a janela aqui ó ele faz um barulho dependendo é o que eu vou fazer aqui ele faz um barulho aqui na destrubache também fala um pouquinho dele que é sistema linux baseado no debium a origem belgica mas ele é meio belgica ou ele ou ela né belga eu vi uns vídeos aqui no site do e live e tem uma moça que aparece lá mas eu não sei se é ela ou se é um vídeo propaganda então por isso que eu falo não sei se é um homem ou mulher não se nem não se mostra né a origem belgica mas disse segundo a pessoa aí ele também foi pra espanha então é meio belga meio espanhol arquiteturas a área de trabalho é enlightenment a categoria live status ativa popularidade nos últimos seis meses centésimo vigésimo terceiro e aqui embaixo também na última semana ele está em caiu um pouco centésimo quadragésimo terceiro mas tá bom deu uma melhorada aqui três meses atrás oitagésimo terceiro né enfim então tá variando bem aí a posição acho que algumas pessoas sistemas assim acabam chamando a atenção né com os temas desse tipo acabam eu acredito que acaba chamando a atenção visual se chama a cidade é esse monte de painéis aqui na na área acaba chamando a atenção volta pra cá então aqui tem umas reviews dos usuários que usam e deixam umas reviews aqui falando o que acharam do sistema tem 18 reviews a nota dele é 6.1 então aqui ele mostra as três últimas reviews aqui a última deu nota 8 ele fala os pontos positivos os pontos negativos algumas é o que ele achou aí tem umas coisas que eu me identifiquei outras não aqui deu nota 1 é aqui a pessoa já não gostou muito e depois aqui nota 9 a pessoa gostou e tal tá então se você quiser saber mais algumas opções de usuários tá aí nesse site aqui também mostra isso como eu falei a instalação dele é tranquila é diferente né então depois que você faz a instalação ainda ele ainda vai pedir pra você configurar fazer algumas configurações e eu acho que foi aí que deu um problema no meu sistema aqui porque toda vez que eu inicializo ele ele fica sem som mas engraçado que no começo ele tava com som normal depois de um dia usando algumas coisas instalando ele perdeu o som aí eu tá aqui essa aqui é a configuração do som dele se eu clicar ele vai mostrar aqui o mas ele tem outra configuração de som aqui que é essa daqui ó se eu clicar nele ele vai mostrar aqui ó o som de saída e o som de entrada do microfone então eu posso configurar por aqui e se eu clicar se eu clicar com o botão direito do mouse ele vai me dar outras opções de som aqui controle de som, ajustar canais, mudo então não vou mexer muito aqui que é perigoso agora mas então tem aqui tem esse outro gerenciador de som aqui é o pulse out então tem algumas opções aqui e eu tentando fazer eu vi aqui que o som não saia aqui no meu sistema porém quando eu falo o gráfico mexe lá né quer dizer que tá captando minha voz eu vi aqui na parte de reprodução mostrava que o programa tava tocando e o gráfico tava mexendo mas o som não tava saindo pra mim aqui e eu mexi, mexi, mexi e não melhorava reiniciei a máquina assisti um outro sistema porque pode ser que meu outro sistema pifou o meu som pifou né mas então o som do outro sistema tava funcionando normal e por fim voltei aqui no sistema olha meu é muito é as coisas assim que eu se alguém souber me explicar né deve ter uma explicação não é possível olha como que eu consegui fazer o som sair e toda vez que eu inicia a máquina eu tenho que fazer isso tá aqui comigo pode ser que se eu fizer uma outra instalação ele não fique assim né pode ser mas o que acontece aqui no dispositivo de saída eu tenho que vir aqui nesse alto-falante com x eu clico nele ele vai retirar o áudio e eu clico nele de novo o áudio volta não volta a funcionar mas no som volta o gráfico volta a mexer aqui mas o som ainda não tá saindo aí que eu venho eu faço o que que eu faço aqui essa é a parte mais estranha que eu achei eu venho aqui o som está em 100% eu mexo ele dá uma mexidinha de 1% o som volta mágico só isso aí o som volta por isso por esse motivo eu tenho que fazer esses dois passos aqui e o som volta tá é assim que eu tô resolvendo o som aqui nesse sistema nunca vi isso acontecer né já usei um monte de derivados do Debian derivados do Debian aí é engraçado né porque é um derivado né com o sistema aí bem semelhante mas dá dá problemas diferentes né impressionante beleza então esse é um dos problemas que eu tinha demais ó eu tive aqui uma questão com o Steam o Steam não queria instalar ele até vem com alguns jogos alguns emuladores aqui acho que veio até o instalador não é que o Steam vem instalado ele vem o pré instalador você clica nele e já começa a instalar baixar o Steam pra você acho que na parte de games jogos tá instalado o Steam agora tá instalado né mas então eu cliquei nele pra instalar ele não instalava dava erro dava erro dava erro dava erro e aí ele mostrava eu tentei instalar pelo terminal e pelo terminal ele tava mostrando lá ele dava uma lista de coisas porque o terminal as vezes depende do que o erro que der o terminal te informa o que que tá acontecendo então pra mim é que ele tava mostrando assim ó você precisa instalar isto isto e isto e isso uma lista de cinco itens ué precisa instalar isso mas geralmente o quando você instala um programa no Linux ele já começa além do programa que você tá instalando se tiver alguma algum componente necessário alguma dependência o próprio sistema ele já identifica e já começa a baixar e instalar pra você juntamente com o programa mas nem sempre isso acontece então ele falou lá né eu ignorei aquela mensagem lá dos itens que precisava instalar né fui tentar instalar de outra forma baixei o pacote do Steam baixei a versão Deb aí instalei a versão Flatpack que a Flatpack funcionou de primeira tá vendo Flatpack salvando mas eu falei não eu não quero Flatpack porque que no outro Deb não funciona e aqui não quer funcionar então eu falei não é possível vamos eu fiz mais algumas tentativas consegui instalar o que que eu fiz no terminal na última vez lá que ele mostrou ele começava a baixar lá e dava um erro parava é tipo é como se seguisse um script de algumas coisas que ele ia baixando chegava numa parte lá ele parava então aí eu encerrava lá mostrava os itens aí eu peguei abri um terminal do lado e comecei a instalar todos os pacotes que ele falava que ele precisava ser instalado para que o programa funcionasse instalei um ele falou já o programa já está instalado versão mais nova aí instalei o outro também a mesma coisa e assim os 5 os 5 pacotes que eu instalei já estavam instalados e aí que veio a coisa estranha depois que eu fiz isso aí eu tentei novamente instalar o Steam e ele instalou então é uma coisa estranha acho que essa semana que estava meio estranha também pode ser mês de agosto mês de cachorro louco então foi no sexta-feira 13 não foi foi sexta-feira 11 apesar que foi no sábado que eu instalei foi sábado 12 sei lá beleza então foram esses erros mas demais aqui então a parte do essa interface do é bacana achei bonita a questão é alguma então depende do jeito que o usuário como você gosta de utilizar uma interface gráfica tá é nem questão de como você gosta é questão de como você está acostumado a usar ela eu estou acostumado a usar de outras maneiras então nesse aqui eu precisava precisar usar por um tempo aí para você pegar o jeito dele e adequar ele pegar as manhas dele para colocar janelas programas os atalhos e tal de uma ele é dinâmico o negócio aqui é para fluir é fluido mas você tem que pegar o jeito aqui na minha área de trabalho pode ter um plano de fundo tem alguns recursos aqui uma que mostra algumas informações do sistema e tal e ele tem essa janela em aqui em cima todos os programas que eu tenho aberto aqui também mostra os que tem um pontinho aqui são programas que estão abertos mas ele mostra aqui também então você pode pensar o que você quer por exemplo eu quero esse aí eu vou para cá tá e se eu abrir um monte de programas aqui ele não tem limite chega uma hora que enche aqui ele mostra uma barra aqui em cima que você pode agora eu cliquei e apareceu o menu ele aparece uma barra aqui em cima você clica nela e com ela você pode se mover e ver as outras que está se você deixar um monte de janela aberta é difícil deixar eu não deixo né mas vai que acontece então ele vai não tem limite ele vai mostrar a barra aqui em cima automaticamente e você pode direcionar aí para encontrar as janelas que você quer abrir então por exemplo eu pego aqui ó então ele apareceu aí eu minimizo e volto para lá mas se eu clicar aqui ele vai vir também vem aqui minimizar a questão é que quando a janela aparece para você essa barra aqui quando você encosta o cursor ele não aparece você fica sem acesso ao seu a sua barra aqui de baixo né então para eu ter acesso a ela ou eu deixo a janela um pouco menor aí ela aparece aqui né mas com a janela inteira se você quiser ter acesso a isso aqui ou a algumas coisas aqui não então tanto que então mas aqui é a pegada né para usar esse tipo de interface é mais o pessoal usa mais assim no atalho do teclado tanto que uma das coisas primeiras coisas que aparece quando você instala o sistema é uma página com todos os atalhos tem um monte de atalhos aqui no teclado então a pegada desse tipo de interface é no atalho então a partir do momento que você sabe todos os atalhos com certeza vai ser muito mais rápido para você usar até mais rápido do que uma outra interface aí um gnome ou cadeia né depois que você sabe todos os atalhos vai ser muito então é isso questão de acostumar primeiro você tem que gostar desse tipo de interface também né sendo que hoje tem tantas interfaces né você quer aprender a usar uma interface desse jeito então a pessoa tem que gostar e aqui também junto ele deixou aqui algumas áreas de trabalho olha tem por exemplo vou deixar aqui uma janela para perceber que estou mudando de área de trabalho estou aqui na área de trabalho 2 vou vir para 1 vou vir para 2 de novo vou vir para debaixo olha lá e cada uma que eu toco aqui ele toca uma nota musical então ele tem essa 6 aqui com essa com esse plano de fundo depois tem mais 6 aqui embaixo com outro plano de fundo então por exemplo eu abro um programa aqui e tal aí eu quero ir para o eu abro um outro programa lá na janela de cima tá então você não precisa ficar enchendo abarrotando aí é uma mesma área de trabalho com um diversas janelas você pode separar aqui para ficar um ambiente mais limpo né então aí então aí que tá você vai pegando o jeito de usar para deixar ele bem fluido e fácil precisa de você certo o que mais aqui é isso então se eu clicar fechei é o barulho que faz tem alguns sons aqui ah o som do sistema se eu quiser diminuir esses volumes aí não funciona ele fica nesse som pelo menos na configuração do som normal que é a configuração seria para ser aqui ó sons do sistema seria para configurar aqui aumentar ou diminuir mas não adianta ele não resolve se eu baixar ou aumentar ele não ele permanece nesse volume tem essa parte talvez ainda seja configurado em um outro lugar aqui ah esse essa essa dock aqui embaixo é o cara como chama deixa eu clicar aqui com o botão direito do mouse é o cairo dock bonito esse aqui né então é ele que gerencia aqui o tema de ícones os atalhos o tema de ícones não os atalhos o tema de ícones é esse aqui né se eu clicar aqui em atalhos ele vai abrir vou mostrar as pastas os volumes que eu tenho tocador de cd e dvd ah eu quero que eu vim aqui na minha pasta pessoal ele vai abrir ah o tema de ícones dele é esse ah aqui na no sistema ele também traz alguns documentos ah o programa zap image funcionar né estão funcionando todos atualizações também né ele é baseado no deba11 o repositório ele coloca num lugar diferente se você acessar a pastinha lá o arquivo do repositório ele até tem uma mensagem lá que ele fala pra não trocar de lugar porque então ele faz umas tem umas configurações diferentes aqui tá não entendi o motivo que ele deixou que ele pede pra não trocar colocar adicionar ele fala assim se você quiser adicionar novos repositórios adicione na pastinha do documento tal tá ele até tipo ele forma isso lá e aqui nessas pastas ele deixa alguns documentos ele ou ela né estou falando aqui aqui na parte de documentos ele deixa aqui ó tudo documentos que já vieram com o sistema ele deixa aqui depois da instalação ah aqui são alguns pdfs sobre um projeto futurista eu acho que ele é ele ou ela é meio que esse lance aí de ativismo né eu até assisti um documentário de Jack fresco já assisti há alguns anos atrás é sobre as cidades do futuro e tal então deve ser algum ele recomenda aí pras pessoas conhecerem né é interessante o projeto é live user guia do usuário então pelo que eu vi são os mesmos o que muda aqui talvez não esse aqui ó pdf é guia do usuário tem 13 páginas mas tem bastante coisa aqui pra você aprender modelos não tem nada novel ah tem um filme aqui ah não esse aqui é um livro do acho que é o retrato de Dorian Gray eu não li o livro e acho que tem um filme disso aí é mas eu já fiquei sabendo da história já me contaram eu vi um um resumo da história meu preciso ler esse livro é uma história bem legal do espelho que o espelho vai envelhecendo aliás ah ele tem um retrato lá na casa dele o cara faz um retrato dele lá e ele ah ele não envelhece só que ele vai olhando pro retrato o retrato vai envelhecendo vai ficando feio deformado porque ele faz umas coisas ruins lá e tal e em vez de ele ser afetado o corpo dele ser afetado não é é o retrato dele que vai sendo afetado e ele continua normal mas por dentro o cara é não sei dizer não li o livro mas parece interessante então ele deixou esse livro aí também ah o que mais aqui tem umas revistas sobre educação magazine sobre o negócio do ativismo lá na cidade do futuro acho que é projeto vênus que chama o documentário do cara se de aqui alguma coisa aí alguns tutoriais para programação shell bash avançado tá em inglês temas ele dizer será que é sobre o enlightenment acho que é para você fazer algumas configurações na interface tá hum hum e aqui há um curso de vim para você aprender a usar que é um editor de texto no terminal eu acho então os comandos diferentes né eu não manjo muito né peguei para mexer nele mas eu acho mais fácil mexer no nano então nunca peguei para o pessoal fala que ele é bom tem uns recursos aí interessante né o vim ele vem com o vim aqui eu já vou mostrar eu vou chegar aqui bom tem os temas novelas tutoriais terminal básicos o que que é isso ah isso aqui é um manual do linux fala aí sobre a linha do comando meu eu vi que tem um negócio aqui que tinha quase mil páginas não sei aonde que eu vi bom mas tem coisa tem documento pra caramba aqui na parte do download também até na parte do download tem algumas coisas dele aqui na demo files ah outro mundo exe meu isso aqui é para rodar em linux então veio com isso aqui source codes olha então tem algumas coisas algumas coisas que ele fala aqui static void tal não sei o que ele deixou acho que é pra alguns avisos aqui pra você entender o que que ele fez ela vou falar ele que é mais fácil né se for ela depois me desculpe ah apple tosh ah esse aqui é o ícone dele download aqui é um arquivo torrent pra você baixar todas as versões do e-live mas se eu clicar aqui ele vai abrir o torrent e vai começar a baixar todas as versões do e-live voltando imagens tem alguma coisa não tem nada ah tem um wallpaper tem esse aqui mas o que vem por padrão é esse roxo que está aqui atrás mas tem outros wallpapers aqui na parte de configuração do sistema música tem algumas músicas aqui é músicas eletrônicas é wave né retro wave só pegar que ele vai tocar tem um mp3 aqui mix aqui não tem nada ah vídeos peraí música público tem alguma coisa e-live linux intuitivo fast ah é uma imagem vídeos eu já fui né tem trailers ah tem um clipe aqui a introdução economia ah o que é o projeto venus aqui é sobre o ah eu acho que o documento que eu acessi foi esse aqui Paradise or Oblivion Oblivion ah tem no youtube aí faz muitos anos que eu assisti esse documentário do projeto venus esse negócio de ativismo é um caso sério é legal são muito interessantes mas depois quando eu junto uma galera começa a formar grupo você vê que começa a distorcer começa a vir gente muito fanática ou então muito radical e aí acaba estragando o projeto que era pra ser bom as pessoas vem gente pra vem gente que estraga o projeto ah enfim então o que mais aqui ah mais alguma coisa os arquivos meus pegar o arquivo pdf ele vem com E20 leitor então eu ajustei aqui pra poder ler o livro até que tá dá pra ajustar legal pra usar como se fosse uma interface dessas outras mais mais fáceis aí pro usuário né de usar xfce mate etc então dá pra você reconfigurar tudo certinho a questão é que o som tá com um probleminha algumas questões só acho que mais o som que tá com problema aqui é depende do programa pode ser que dê trabalho pra você instalar assim como eu tive problema teve um trabalho aí deu um trabalho aí pra instalar o Steam é que eu fui persistente mas se é outro já tinha deixado pra lá né mas como que pode no Debian 11 você pega lá e instala de primeira e aí você pega um derivado do Debian 11 e não quer instalar por quê isso acontece e eu já vi várias pessoas reclamar e as pessoas falam ah que que é isso eu vou voltar pro Windows ficar aqui sofrendo pra instalar não instala eu tô mostrando porque as vezes eu posto alguma solução eu posto algum vídeo aí mostrando e aí eu pra mim deu certo pra um monte de jeito deu certo mas pra um ou outro não dá mas pode ser que a pessoa não fez direito mas pode ser que a pessoa fez direito e não foi por quê? algum derivado que ela tá usando ou as vezes um Debian 11 com o KDE aí pega um Debian 11 com o XFCE usou o mesmo tutorial e não dá certo não tô falando que vai acontecer isso geralmente dá certo então tem pessoas que já falam ah quer saber? deixa pra lá vou lá no Windows é então por causa dessas coisas aí acaba o Linux acaba perdendo muitos usuários viu paciência acho que é paciência e persistência a pessoa não olhar com mais calma aí pra resolver as coisas quem não tem paciência fazer o quê? mas tem dia que a gente não tá na época da vida que a gente não nós não estamos com paciência então vamos lá continuando o que mais que tem aqui então eu vou mostrar aqui ó os programas que vieram clicando com o botão esquerdo do mouse ele vai abrir um menu vai ter aqui os programas aqui as categorias de programas dele não sei porque de vez em quando depende de onde eu chego aqui vou voltar aqui não sei depende de onde eu chego aqui ele se encaminha automaticamente lá pro canto esquerdo olha lá agora não foi agora não foi não foi não foi não foi olha lá agora foi tá e tem o menu dele aqui também do eLife aqui ele é um pouquinho diferente e aqui tem a parte de busca se quiser procurar um programa por exemplo Brave o navegador olha lá deixa eu voltar aqui olha lá launch não esse aqui não ó gvin vamos abrir aqui o editor de arquivos dele vim for eLife é um vim modificado então talvez né porque o nome dele é vim mas esse aqui é gvin né gvin aqui tem algumas opções dele e tal então ó ele tem que dar um recado aqui bem vindo a configuração do padrão vlive tarará tarará então tem um buscador aqui e aí depois ele começa a separar aqui em categorias acessórios alguns editores emuladores virtualbox né gestão de ficheiros ele tem um programa aqui pra recuperar arquivos que é o ai cara foto rec o tipo test disc que eu já postei vídeo aqui no canal o gerenciador de pastas ele é o tunar eu instalei o nemo aqui não lembro porque ah pra procurar arquivos porque o tunar como é uma versão não é a versão a versão atual do tunar já colocaram um uma pesquisa uma opção de pesquisa mas as versões anteriores ainda não tem essa parte de pesquisa acho que é por isso que eu instalei mas tem ele traz um olha eu vou chegar vamos ver se eu acho aqui um programa pra procurar arquivos no computador acho que chama alguma coisa molkey search molkey não não lembro de ter utilizado ele antes então gestão de ficheiros backup recuperar arquivos esse unison não lembro o que é isso aqui não pra sincronizar arquivos não sei dizer o que é não lembro tem alguns programas que eu não sei dizer pra que serve emuladores então aqui arquivos o gerenciador de pastas o nemo aqui ó searchmonkey esse programa aqui você pode procurar arquivos ele é diferente ele tem muito mais opções né olha aqui dá pra escolher configurar a cor usuário procurar start view editar extras então dá pra eu quero procurar algum arquivo acho que eu tenho que ver aqui ó a pasta que eu quero procurar aqui ele ta nessa pasta né mas eu posso pegar e ver em uma outra pasta aqui vou na pasta essa ah ta na pasta que eu tava mesmo é eu deixei aqui nessa pasta e vou digitar o que eu quero aqui ah eu digitei ing aí ele começou a achar um monte de coisa mas se eu digitar pdf ele vai achar arquivos pdf mp3 mp3 vou colocar aqui ó mp3 vou dar o enter olha lá ele vai procurar um monte de mp3 aqui se eu digitar aqui ah música hum aqui eu acho que ele vai achar uns arquivos todos não a música em si mas arquivos relacionados com o nome e música entende? então é isso mas aqui tem uma outra maneira de procurar aqui tem que parar aqui ó tem que dar stop pra poder parar aqui mas achei legal esse programa aqui é searchmonkey não lembro de ter visto ele antes não mas aí você pode procurar determinadas pastas e tal aí os arquivos aparecem aqui olha se você clica nele ele vai mostrar algumas informações aonde é a pasta que ele tá e tal a música dos números primos a música dos números primos deve ser alguma partitura que eu peguei humm o que mais? até legal esse programa aqui vamos lá continuando então aqui acessórios editor de texto terminal internet gestão de ficheiros steam transmission dropbox o navegador padrão dele é o google chrome que vem com ele né esse links aqui navegador que funciona acho no modo texto humm onde que eu escrevo aqui ah tá aqui ó o navegador é modo texto cara esse aqui é humm eu vamos ver onde que eu tenho que clicar mesmo aqui ó arquivo abrir vou digitar aqui alguma coisa histórico e tal então é um navegador só que ele é só modo texto interessante tem um que é esse aqui eu acho que não é a linha do comando é acho que nem é a linha do comando tem alguns que são abrindo o terminal né internet então é isso tem o zoom nicotina o que é nicotina? cliente de compartilhamento de arquivos sou sic o que que é isso? vamos ver se eu lembro aqui humm cara não sei ah é pra você compartilhar arquivos p2p então aí você vai ter que adicionar um link ou conectar com alguns outros servidores aí pra você tanto receber arquivos como enviar tipo o emule ou dremule acho que deve ser algo assim né eu não cheguei a conectar aqui então nicotine humm kit nem sei se funciona é pra funcionar no programa do p2p quanto baixar aí né muitas coisas do p2p humm humm a internet é isso som aplicativos de web spotify youtube de música esse eu achei interessante também youtube de música ele vai abrir aqui o youtube uma página tipo um web app que aqui só é um youtube só que ele foi deixou de um jeito que só aparece música só músicas então eu não vou tocar aqui porque vai dar problema de vai dar problema de direitos autorais mas olha música top música de vídeos aqui quick picks não sei eu sei que eu peguei uns raps pra ouvir aqui tem uns raps antigão aqui humm tá em inglês né aqui ó mas ele tá mostrando como eles querem reconhecer que eu tô no brasil tá mostrando aqui algumas algumas músicas brasil português brasileiro então ele separa aqui um monte você vai indo vai vai se divertindo aqui só pra ouvir músicas por exemplo se eu clicar em um aqui ó aqui já tem um play se eu der um play ele vai ó vou colocar aqui ó vou dar um play mas vou dar um pause senão vai dar B.O. aqui então a música começou aí como é que eu faço dá pra adiantar dá pra adiantar aqui ó como se tivesse no youtube mas se quiser colocar tela cheia dá pra colocar dá pra colocar pra repetir tirar o som colocar aleatório eu acho que a partir do momento que eu dei play ele vai começar a tocar toda essa lista aqui certo? enfim e dá pra você procurar aqui tudo que você pesquisar vai aparecer só relativo a música e ó se você quiser que apareça numa tv numa outra tela aí ele vai conectar a sua rede por exemplo uma televisão ela tá na sua rede você pode clicar aqui ele vai tocar lá na sua tv não tinha não lembro acho que eu já vi isso aqui mas não lembro faz tempo que eu não via esse web app nem sei como que faz pra instalar se é a pessoa que cria um web app né mas eu já vi o web app no youtube mas não um web app com só ele filtra só coloca umas músicas né interessante hum som então aplicativos da web tocador de músicas controle de som mix não sei usar isso aqui é um digital dj legal pra quem sabe usar um monte de recurso aqui não sei usar não achei muito intuitivo né até porque não tenho noção nenhuma tem cursos pra dj né bom seria pra aprender isso aí e fazer um curso hum music brands picard marque só música com a próxima geração acho que eu vou colocar renomear a música colocar as descrições da música não sei dizer também esse programinha aqui pulse effects editing box sound juicer hioshimi esse aqui é um sintetizador dá pra você trocar criar músicas nem não conseguiu usar também eu acho que tem que adicionar instrumentos nem não sei dizer mas tá estão funcionando aí esses programas par de gráficos tem uns programas diferentes aqui entice imagem viewer setor de cores esse aqui e roller e foto my paint ah vamos abrir esse aqui ah é pra acho que eu vou pegar alguma imagem pra depois anexar em algum outro lugar não entendi direito pra que serve acho que é mais pra quem vai mexer com edição de foto de imagem my paint how terapia advance acho que é um é um editor de foto esse aqui ele vai abrir né tem alguns programas que demoram um pouquinho mais é um editor de foto tem um monte de recurso dele aqui ai pra você fazer algum pegar uma imagem por exemplo pegar essa aqui aí eu posso editar né não explora todos os recursos que ele tem aqui mas olha tem bastante coisa outro dia eu tava eu queria pegar uma foto e eu vi que tem um recurso no android aqui só que você tem que pagar né e você tem uma foto tem um fundo dela aí ali você consegue deixar a foto você a pessoa assim na frente nítida e o fundo fica em blur ou fica em preto e branco a pessoa na frente fica em colorida e o seu fundo atrás de você fica preto e branco achei legal pra caramba efeito daquela lá mas aí na hora que eu fui clicar pra aplicar aí eles falaram pra mim que eu tinha que comprar aí eu falei ah vou comprar só por causa de uma foto tá não compensa né nem comprar era acho que você tem que pagar uma mensalidade mensal hein é um programinha que é próprio do android editor de imagem do android pelo menos no android de onze acho que tava assim mas voltando aqui então vamos lá jogos não portanto jogos vídeo né shotcutes smplayer alguns a cineleira ah esse aqui é um editor de vídeo esse aqui também acho que é editor de vídeo escritório então ele vem com um livro de office se goste o writer é um editor de texto também só que é ah é diferente é vou abrir só pra mostrar aqui ó você escreve uma palavra aqui palavra aí dá um enter ele faz ele escreve uma palavra igual do lado ui ahn até mas eu vou sair do planeta e aí ele vai escrevendo tudo do lado ali e o que acontece não sei pra que serve tem alguns recursos aqui tempo estatísticas de sessão documento folha de referência e ele conta as suas palavras ela tem até o momento nove palavras posso colocar tema escudo tema clara entre outras funções aqui tem esse fone de ouvido que eu acho que é um fone de ouvido né alternar modos sem distrações não sei não sei o que faz certo então tem esse outro programa aqui que eu achei que é diferente que eu achei que é diferente organizador pessoal organizador pessoal tem uns jogos diferentes aqui ai esse aqui vamos lá se eu consigo tem que apertar o left control no 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 eu não posso trombar com essas aves vermelhas e aí vai aumentando né, vai ter mais aves vermelhas e aí você coloca aqui ó, eu não sei o que é ó, ele pega, ah tá sim, então é isso esse joguinho aqui, mas tem um jogo diferente, algum jogo que eu não conhecia esse aqui eu também não conhecia mas achei muito demorado pra começar ó, vamos colocar ele roda no emulador dos bloques é isso, acho que é o emulador né, não sei dizer acho que é ele, nunca usei assim ó, ele demora muito pra começar esse jogo ele começa a mostrar a apresentação dele aí ó, começou ah, mas como é que eu faço pra sair daqui agora? não sei como é que eu faço pra sair daqui ó, nunca fiz isso antes então vamos lá só porque eu não queria mostrar o jogo porque demora animais e agora tá aparecendo aqui ó ah, abcendei pra babá como é que eu saio daqui? como é que eu saio daqui? como é que eu saio daqui? eu apertei duas vezes alguma coisa aqui ó lá ai que jogo mais tartaruga tartaruga meu ah, já sei como eu vou fazer ah, consegui sair tá tudo certo aí? tá gravando aqui? tá tudo certo? meu mas vamos lá é, mas acho que tá gravando tá tudo certo aqui acho que tá né? nossa, 46 minutos já puta de puta vamo lá então ah, vídeo, escritório, jogos mas tem mais jogo aqui, vamo lá esse jogo aqui ó tem esse aqui ah, parce 47 vamo lá mostrar aqui esse é que é um jogo de nave né? vamo lá vamo lá como é que começa aqui acho que é um control pratique normal do jogo acho que aqui é um jogo é legal tá muito legal ah, cara eu tenho que pegar esses negócio aqui ele vai acabar no esboço pra você eu tô falando um ponto de sua energia eu tô falando um ponto de sua energia tá com a energia eu tô pegando a energia eu tô pegando dinheiro ali um shopping você bateu aqui acabou e aí você passa de fase quem mais? tem jogo arcade Super Mario É um Super Mario War Né mas Não entendi como é que joga isso aqui É um Mario aqui tá Eu não entendi muito bem E todos os troopers O que mais aqui Jogos Super Mario Aventura Esse jogo aqui acho que nem joguei né Emuladores Metro Art Duas Box Quebra cabeças Sokoban Agora esse aqui O que que é esse aqui vamos ver Acho que é um emulador também Você tem que adicionar jogos né O que mais Esse aqui funcionou Alguns educativos Academia Ted Aqui são alguns sites com Alguns canais de internet educativos Que ele recomenda Então deixa aqui Se você clicar em qualquer um deles Vão adicionar para esses canais Na parte do educativo Tem um programa aqui para ensinar você a digitar No teclado Curso de digitação Leitor de e-book Leitor de e-book vai pegar um leitor Um arquivo PDF e ler para você Mas aqui para mim não leu não Aqui sobre o desenvolvimento Programas para desenvolvedores né Elive Qual é a fonte do Elive Colaborar com ele A parte de ajuda Doar Elive Center O que é Live Center Vamos ver Aqui é o centro de controle dele Então aqui você pode fazer algumas configurações Deixa eu ver se consigo aumentar aqui Aqui você pode configurar Bate papo Configuração avançada Configuração de idioma Por exemplo Vou clicar aqui Básico ou avançado Vou colocar no básico Aqui eu vou mostrar os idiomas Se quiser adicionar e tal Configuração do usuário Da tela Então dá para fazer aqui Diversas configurações do sistema Por aqui Aqui ó Elive Hotkeys Aqui vai mostrar todos os atalhos do teclado Para você utilizar Os cantos quentes Chaves Controles Janelas Lançadores Então tá tudo aqui as configurações dele Para usar o Enlightenment No Elive Traduções Notícias Instalar Live USB Multimídia Ah isso aqui é uns plugins Que eu instalei junto com o Pulse Effects Preferências Configuração do impressor A rede Durante a instalação Ele pergunta se você quer instalar A parte do impressor Wi-Fi Não testei Wi-Fi Aqui a minha internet é cabo E Mais alguns recursos dele aqui Tem bastante coisa né E a parte de administração Também Algumas ferramentas Para atualização E é isso Documentos recentes Aqui os documentos que eu acessei recentemente E é isso Beleza Acho que o vídeo ficou gigante aqui Valeu Então agradeço novamente Thiago pela recomendação É um sistema diferente Cara É até com alguns bugs aí Não sei se é comigo né Se eu fizesse uma nova instalação Será que ele ficaria bom Não sei dizer Aí vai ficar Não sei dizer Como é que é assim Pode ser que dê o mesmo Retorna o mesmo bug Mas É interessante Eu não tinha visto o Enlightenment Ainda com essa interface Com esse recurso aqui olha Eu vou abrindo aqui ó Eu vou clicando Ele vai aparecendo aqui Eu vou fechando E eu vejo o menu de lá Opa Se você quiser acessar pelo menu aqui também ó Posso acessar por esse menu aqui Que eu acho que é mais prático Eita sai dai E é isso Beleza Então agradeço novamente aí o Thiago pela recomendação Então a próxima Uma excelente semana Vamos nessa Tchau tchau